Edu, você gosta ou não gosta da Ana Clara? Você percebeu que ela falou uma coisa que ninguém ouviu? Ela olhou pro Patife e falou, Patife, você é o único que presta aqui. Sim! Portanto, mentira! Eu não gosto por isso, não gosto. Verdade, falou mesmo. Não, gente! Ela falou, Patife, você é o único que presta aqui. É, então não adianta todo mundo gostar e você não gostar. É isso, gente! É isso, mano! Mas peraí, quem gosta da blogueirinha aqui? Gente, não! Não, não, quem gosta da blogueirinha aqui! Edu, você gosta da blogueirinha? Não é assim não, meu programa! Evinha Jégas, faz isso no seu vídeo de vocês. Você tá fazendo um complô contra mim, porque as pessoas me odeiem. É verdade, você quer. Vamos ver de assunto, gente. Vamos reagir agora, o próximo vídeo, gente, a nova pauta. Ficou chato, né, diretor? Poxa. Ele tá falando de conta. Vai, gente! Ó, o que que é isso? Vai lá, que você escolheu o nome dele, que tomou ele. Família, eu vou te abençoar. É? Gostei. É, eu consegui reconhecer. Patrícia Fernandes. Olha, Patrícia Faria. Eu gosto. Ih, você animou. Pati Faria, o do Pati. Pati Faria, o do Pati Faria com vocês. Adorei. E essa aqui, que é crente, é essa? Essa é. Sabira Oppen gosta? Cláudia Cassotti. Cláudia Cassotti. Por que Cassotti? Porque é um Cassotinho. Tá. E Cláudia porque tá evangélica com essa roupa. Então é uma coisa bem Cláudia, irmã Cláudia. Meio cabelão, da Assembleia de Deus. Tá parecendo a mídia. Meninas, comenta aí, gente, o que vocês acharam. Qual é a melhor drag, a Pati Faria ou Cláudia Cassotti? Ou Cláudia Cassotti. Gente, deixa aí nos comentários, que eu quero saber de vocês, hein? Vamos ver qual o conceito que vocês mais gostaram. Qual é o melhor momento? Descorra sobre esse rolê, que eu tô sem ponto. Então, o Ted e o Pati Feminina do Topal, eles descobriram que eles são drag queens, né? São as novas drag, que é a... É... Cassotti. A Cassotti e a... Pati Faria. E a Fátima Bernat. Não é isso, gente. Calma, o sol brilha para todas. Qual era o seu nome dessa drag? Eu não lembro. Cláudia Cassotti e a sua era a Pati Faria. Eu amei a Pati Faria. Ah, o que vai comentar? Ah, não sei. Não precisa comentar sobre isso. Vamos pra próxima, já. Isso era tipo o melhor momento? A gente tá fazendo uma retrospectiva dos meus momentos. Ah, os melhores momentos. Não dá. Os melhores momentos. Os melhores momentos. Acho que até então tinha ficado claro pra ninguém. É, eu não sei. Você não explicou nada. Ninguém entendeu nada. Só bagunça. Chega! Você não grita comigo! Gente, calma! Ou da cara que tá falando com quem? Com o Ted. Com o Ted. Você não vai ver o Ted. Você não retorna em Ted. Você nunca vai sair com a Ana Clara. Essa menina tem educação. Você tá curtindo a Ana Clara. Tá? A gente vai sair hoje mesmo no After. Ai, que dor de cabeça. O que mano é After? Ninguém quer ter After. Ninguém se aguenta mais se ver. E a Ana Clara foi fã de After o dia inteiro. Ninguém quer ver After nenhum. Ai, eu quero. Ai, eu também quero, gente. Eu também quero. Gente, vai lá. Gente, vai lá. Espera. Amo essa menina aqui, menina incrível. Você me deu uma tranhada pra esse cycle. Tô sangrando. Que isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, a gente tá apoiando hoje. O que é isso, Júlia? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu te pegar no palco. O que é isso, Júlia? A mulher era um soco nela. Desculpa, gente. Bateu o microta. A mulher inventa, menina. Vai dar tem demais. A mulher inventa, menina. Pelo amor de Jesus. Gente do céu, eu tô rindo com respeito. O que é isso, velho? Mas assim, o que é isso? Júlia de foca aqui em isso. Jornalista sério, não faz isso, não. Bateu na convidada? Gente, desculpa. Que absurdo, cara. Não quero deixar bem no Brasil. Que as pessoas sonham muito com isso. É sério, é sério, agora. Fala, fala, fala. É sério. Ai, minha, teu medo. Meninas, eu não acredito nisso que eu bati nela, tá? Eu não tentei matar, desculpa. Eu não tentei matar a Júlia, tá? Em momento algum. Então, acho que a Júlia, ela tá fazendo gracinha aqui pra se aparecer, tá? Ou ela não queria estar aqui no programa, só porque não é que ela tá do lado dela, tá? Vamos rever, vamos rever essa cena aqui, porque eu não bati na Júlia. Tem replay, tá? Coitada, tem replay. Tem replay, tá? Tem replay, tá? Até aqui, olha ali. Tudo culpa do Edu. Foi tudo culpa do Edu. Ela bateu o próprio microfone, foi isso. Peraí, a Júlia bateu... A Júlia bateu no próprio microfone. A Júlia, sim, ela, ela mesmo se agrediu pra poder sair daqui. Porque eu não tô aguentando o cheiro da minha cara, tá? É isso, o cara daquela hora tem cheiro de azedo. Tá, é isso mesmo. Ai, bota da minha maquiagem, socorra! Não, outra nojenta aqui. É a Júlia sangrando, eu naquela com cheiro de azedo, outra aqui se cagando nas calças, gente. Tchau, 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 tchau.